Bom, vamos voltar a falar da Casa Vida, que é esse espaço que eu sempre gosto muito de falar, porque são novidades muito bacanas. E olha, a novidade dessa vez apresentada, olha, é muito legal, né? O nome do curso, né? O curso se chama Cuidando de Quem Cuida, né? E vai falar exatamente desse maravilhoso público, que é o público das grávidas. Bom, quem vai explicar melhor o Caio, que o Caio está aqui, né? Sempre que o Caio vem aqui falar da Casa Vida, tem coisa boa pela frente, né, Caio? Isso é bom, eu gosto sempre de recebê-lo aqui. Agora, fala um pouquinho, Caio, como é que surgiu a ideia de montar essa espécie de curso, né? Para as nossas grávidas, para cuidar bem de quem cuida realmente, né? O nome já diz tudo, né? Como é que surgiu? Eu já vi ali que é multidisciplinar, né? Tem várias frentes ali, trabalhando com as nossas grávidas. Bom dia. Bom dia. Já me sinto em casa, um prazer estar aqui de novo. Tá em casa, Caio tá em casa, Caio tá em casa. Bom, na verdade, o trabalho com as grávidas, ele é o que tá no cerne de qualquer trabalho com o desenvolvimento humano, com a saúde, inclusive quando pensamos em mazelas sociais hoje em dia, como a violência, agressividade, uso de drogas, né? Tudo começa aí. Por quê? Bom, na verdade, muitos pesquisadores falam que dentro, quando a gente tá dentro da barriga da nossa mãe, aprendemos muito mais do que nos cinco anos de faculdade. Sem dúvida nenhuma. Aliás, você aprende tudo, né? Praticamente. A maneira que você vai ver a vida, que você vai ver você mesmo, que você vai interpretar as outras pessoas, tudo começa ali, né? Então, esse dia na Casa Vida vai ser um dia de SPA para as mulheres grávidas, onde elas vão passar por um tratamento fenomenal de estética, de autocuidado, de psicologia, né? Um cuidado em que a grávida na sociedade merece. A importância de cuidar das grávidas é tão grande que muitos pesquisadores falam que se cuidássemos bem desse período, em três gerações, poderíamos fechar todos os presídios e todos os hospitais, porque não existiriam criminosos e nem doenças. Nem doenças. Olha que coisa profunda. E realmente tem um grande fundo de verdade mesmo, né? Como o Caio disse muito bem. A gente aprende praticamente tudo nesse período, né? Aprendemos o que vai ser a base da nossa personalidade e da nossa interação com os outros seres humanos. Por exemplo, quando falamos sobre uma pessoa que é cooperativa, que é altruísta, nós olhamos para uma mulher grávida e devemos pensar o quanto a sociedade está abraçando essa mulher, o quanto essa mulher está sendo acolhida e respeitada. Porque quando falamos sobre os cuidados com uma grávida, o que escutamos muito é, mas eu preciso trabalhar, as pessoas não entendem que esse momento é importante, que é um momento de conexão com a mãe e o seu bebê. Então, a própria sociedade ainda não reconhece a importância de se cuidar da mulher que está gestando uma nova vida. Você tem uma pressão, inclusive, da própria família, né? Nessa questão da... Ah, a sua vida não parou, né? Vamos continuar a vida. E que é um grande absurdo, na verdade, né? A gente percebe hoje as mulheres trabalhando ali exaustivamente até praticamente o filho nascer. E às vezes tem que ter esse momento mesmo de reflexão desse momento de importância que você está carregando aí, né? É uma questão de ação e reação. Hoje, o que nós não temos dúvidas, né? A nível de biologia. Existe uma conexão entre a mãe e o feto, entre a mãe e o bebê. É uma conexão emocional. Então, tudo o que a mãe sente, o filho sente em tempo real. E existe uma coisa chamada memória celular. Então, todo o seu corpo vai absorver aquele estresse, aquela ansiedade, aquele medo, aquele sentimento de falta de apoio, falta de acolhimento. E como, se a mulher passa por períodos muito intensos com essas emoções negativas, esse bebê já absorve essas emoções e vai para a vida como? Como se a vida fosse uma grande selva. Eu preciso ser o melhor, eu preciso vencer, eu preciso lutar, eu preciso... Enfim, eu passar pelos outros, né? Eu primeiro. Então, toda a questão do egoísmo, da corrupção, da violência, começa aí. Quando você tem experiências de violência ainda na gravidez. Porque a falta de respeito é uma violência. A violência não é só física. A violência física seriam os últimos níveis, os mais intensos. Eu diria até que a violência começa com a falta de respeito, né? O ponto inicial mesmo é a falta de respeito, que vai te fazer realmente chegar às vias de fato, por exemplo, da violência. E uma coisa que você falou que eu acho deveras importante, Caio, é essa questão da grávida também assumir essa responsabilidade. Entender que ela não está apenas gerando, ela é responsável por aquela geração. E tudo o que ela faz, as escolhas dela, tudo o que ela adota como postura, é reflexo dessa geração. É uma geração complexa, mas é uma geração que a grávida tem que entender dessa forma, né, Caio? Certamente. Na verdade, não existe responsabilidade maior que podemos assumir na vida que aquela de cuidar de uma outra vida. De forma nenhuma. O que é mais importante que a vida em si mesmo. Então, o que seria mais importante que você gestar e querer ser o responsável, o guia, o ídolo desse novo ser que está nascendo? Então, no momento em que o homem e uma mulher decidem ter um filho, eles estão decidindo a maior responsabilidade que eles podem assumir na vida. Mais que qualquer trabalho, mais que qualquer outra história. E a gente tem que entender que aquele bebê é completamente dependente de você, que decidiu ser pai, que decidiu ser mãe dele. E se nós observássemos qualquer mamífero na natureza, o que faz qualquer mamífero quando está grávida? Se recolhe, fica num ambiente acolhedor, num ambiente agradável, protegido. Tranquiliza um pouco a sua vida, reduz um pouco do ritmo. E você pode conversar com qualquer mulher que está no período da gravidez, o desejo é esse. O desejo é estar tranquila, em contato com uma arte muito boa, muito prazerosa, busca de boa qualidade, quadros, pinturas bonitas, tem contato com a beleza, está sendo apoiada. É claro, porque o seu corpo chama pra isso. Toda a sua energia que estaria pra fora, ela está pra gerar uma nova vida. Exige muita energia. Mas precisamos entender que não é frescura, não é, ah, você fica cansada, você só quer dormir. É uma necessidade, não só biológica, mas humana. Se queremos nutrir uma sociedade pacífica, cooperativa e amorosa. Ou seja, não dá pra fugir dessa responsabilidade também. Agora, Caio, pra gente finalizar um pouco, eu queria que você falasse das atividades específicas desse curso. Vai ter a questão do Jajara, com a Gisele, Javi. Vamos falar. E o que mais vai ser oferecido nesse dia? Com certeza. Olha, pra quem quiser participar nesse dia, vamos fazer o Jajara, que é a massagem aquática. Vamos ter uma classe de yoga especial para grávidas também, com os movimentos suaves, uma conexão com o bebê. Vamos aprender a conversar com esse bebê. Isso é legal. E ver as respostas com o chute que ele dá, com o movimento, com a intuição que vem pelos sonhos. Vamos ter massagens em seco também, não só dentro da água. E no final do dia, a palestra que eu mesmo vou dar, com o nome, Como cuidar das grávidas pode transformar a humanidade. Essa palestra é aberta para todos, não só para grávidas. Olha, que bacana, que oportunidade boa. É aberta para toda a humanidade. Aliás, é bom que todo mundo participe. E é muito bom que ao longo do dia, as grávidas vão estar sendo muito bem cuidadas, como deveria ser. E no final do dia, que toda a família possa participar, a maior quantidade de pessoas possível. A palestra é gratuita, o evento custa R$ 150,00, mas no final é um preço super acessível. É mais barato que uma sessão só de uma dessas coisas. E a palestra é gratuita, aberta a todos e realmente muito recomendado que todos venham para entender a importância de cuidarmos das mulheres grávidas da nossa sociedade. Então, meu amigo, minha amiga, dá uma olhada lá na fanpage da Casa Vida. Tem todas as informações, inclusive está o cartaz explicando direitinho essa questão de horário e tudo mais. Se organize, porque é efetivamente algo que vai fazer a diferença. Se você está no comecinho da gestação, se você está no finalzinho, não tem problema. O negócio é participar e levar a família para participar na palestra lá do Caio, que eu tenho certeza absoluta que você vai sair muito diferente do que você entrou, sem dúvida nenhuma. Caio, obrigado pela tua participação de novo. Muito obrigado. Leve lá um abraço para todo mundo da Casa Vida. E sempre bom te receber aqui, amigo. Sempre bom. Obrigado, é um prazer. É isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos ver lá direto da sessão da Câmara de Vereadores o repórter Marcos Wagner trazendo esse assunto que está aí na nossa primeira página de hoje. E ainda hoje tem a dica mais do que bacana lá do Rio Quente e também o Vanderlei Pérez aqui trazendo a foto do dia. Já já a gente está de volta.